Acabamos de abrir o Fomentas, um grande evento nacional do SEBRAE que foi escolhido ser realizado em Brasília porque Brasília tem sido exemplo de boas práticas para micro e pequenas empresas. Nesse momento nós inauguramos um projeto piloto na cidade de São Sebastião, onde as 26 escolas nós temos cadastrados já mais de 200 microempreendedores individuais, pedreiros, macineiros, carpinteiros, pintores, e são contratados aleatoriamente para fazer pequenas reformas naquelas escolas. Também estamos com mais de 70% dos nossos pregões com regras especiais para atender as micro e pequenas empresas no Distrito Federal. Temos convicção que o apoio às micro e pequenas empresas é fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e geração de empresas. É Brasília dando exemplo para o Brasil.